Música Segundo dia em Varadeiro Já tomamos o café da manhã O bom da gente é que a gente está super bem localizado No mesmo quarteirão da gente Tem um café da manhã super barato Eu comi por exemplo Três sanduíches e um suco hoje E deu dez pesos Que dá menos de cinquenta centavos de dólar Dá um e cinquenta Um real e cinquenta por aí Dois reais A dois quarteirões da gente Dá o almoço barato Que custa seis reais O almoço sete reais E um quarteirão a mais Está a praia Então em matéria de localização Nós estamos bem Verdade Você quer, cara? Isso é irado viajar numa dessas Dá pra botar a mochila aqui nessa parte maior Ou uma pessoa dirige, a outra pessoa fica descansando Além da estabilidade Agora estamos sem grana Porque a gente procurou Tipo, boa parte do nosso dinheiro Em Havana E vamos novamente voltar a casa de câmbio Pegar mais money Que é good e nós não have E depois fazer o rolê aqui de Varadeiro Que é somente ir pra praia e ficar de boas E Varadeiro é tipo uma tripa Que se estende por uns vinte quilômetros Vamos ver se a gente consegue conhecer essa tripa toda Os dois lados De um lado pro outro tem apenas cinco avenidas Então é bem rapidinho você passar de um lado pro outro E conhecer a praia de baixo e a praia de cima E quanto mais pra cima da tripa você vai Mais caro vão ficando as coisas Porque daí os resorts vão melhorando Os restaurantes vão melhorando E daí vai ficando obviamente mais caro Nessa tripa aí A gente deve estar mais ou menos por aqui Então o que eu vou fazer hoje Eu vou caminhar um pouco até a parte de cima da tripa E voltar pela praia Já deu pra perceber que nessa área que eu tô aqui É bem mais resórtica Do que a área que a gente tá ficando Como eu falei, quanto mais você sobe Mais caro ficam as coisas Se mais luxuosas também Rua 64, acho que já deu Vamos pra praia É meu amigo Tá bom ou quer mais? Música Confesso que de início A gente tinha meio que um preconceito com Varadeiro Pensando que ia ser só de resort Que não ia nem ter cubano Nem nada por aqui Na verdade a gente pensava Que não era pra gente Em questão de dinheiro Que era um lugar inacessível Pro tipo de viagem que a gente tá fazendo Só que Dá pra fazer barato Varadeiro E realmente vale muito a pena Porque a cor desse mar aqui é muito foda Muito foda Obviamente que aqui tem muito mais turista do que locais Porque é um pouco mais inacessível pra eles do que pra gente Mas é realmente um paraíso As praias são muito, muito foda mesmo Muito irado Muito bonitas Música 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 O que que praia é praia né Não tem muito o que falar sobre o que fazer Porque o que tem pra fazer é isso aqui ó Ir pra praia E a praia daqui é foda Como eu já falei Então Amanhã A gente tá planejando pegar Um ônibus que nos leve até o fim Da tripa de Varadeiro E daí Vamos ver se tem alguma coisa a mais Pra fazer Não tô reclamando que É Não tem o que fazer né Não tem Não tô reclamando que é ruim Tá massa Tá bom relaxar aqui depois desses Dessa correria Desses últimos dias Mas é isso aí Vamos ver se amanhã rola alguma ação Ou vai ser só essa inação Maravilhosa aqui Com esse mar atrás Música Come and waste some time with me Like Even if it's only for one night Da, 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 da Obrigado.